Salve, salve moçada! Rodrigo Oliveira aqui. E esse vídeo, ele é um corte de um bate-papo de duas horas que eu tenho aqui nesse canal ao vivo toda segunda-feira. Toda segunda, por volta das 17h às 20h da noite ali, a gente faz um bate-papo convidando pessoas do mercado, do marketing digital, agências, gestores de tráfego, coprodutores, lançadores, experts, pessoas que estão no campo de batalha do marketing pra trocar uma ideia comigo, falar sobre erros, sobre os acertos e um monte de outras coisas. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal pra não perder a próxima live, tá bom? E aqui a gente pegou só o filezinho do conteúdo, a melhor parte, pra você poder extrair o melhor conteúdo possível dele. Então, mete o dedo no like aqui e se prepara pra aprender agora. Vem comigo! Sem tempo. Que é aquela pessoa que às vezes ela terminou uma reunião com você, falou que vai trocar ideia com o sócio. Primeiro que nesse caso tá errado, o sócio não tá na reunião, né? Mas geralmente o cara tem esposa de sócio, a tia de sócio. É, mas não é nem essa. Essa também eu queria falar um pouquinho depois, mas o foco aqui agora é falar sobre a pessoa que tem uma boa reunião às vezes com você, ou às vezes marca a reunião e te dá o no-show, né? Não aparece na reunião. Mas é aquela pessoa que você percebeu que ela tá dando mais prioridade, né? Que ela tá completamente atarefada e que as tarefas dela são mais importantes do que falar com você. Como que eu lido com essa pessoa? Depois que eu já fiz a reunião... Não necessariamente. Às vezes eu, tipo, prospectei a pessoa, marquei a reunião com ela, ela remarcou, depois remarcou, depois remarcou e não me responde direito no WhatsApp. Ai, tô na correria, tô na correria. Toda hora fala que tá na correria. Esse perfilzinho de cliente aí, ele é bem comum, na verdade, né? Esse cara da correria. Que, em resumo, é a pessoa que aparentemente não tem tempo. Como que eu lido com essa objeção? Que ela é uma objeção que muitas vezes não é falada, né? Sim, você vai devolver com uma outra pergunta, né? Sobre o tempo. Principalmente relacionado a quê? Do tipo... Cara, é alguma coisa que eu posso te ajudar em relação a isso que eu tô oferecendo pra você sobre a minha solução? É alguma coisa relacionada no seu departamento de vendas? Você tá com problema em alguma coisa relacionada no seu departamento de marketing? Aí você já consegue tatear ali e isso pode até virar material pra você convencer o cara a fechar contigo. Só que, de novo, sem tempo. É uma objeção que se ela aparecer no final da reunião, você podia ter previsto ela anteriormente. De que forma? Lembra que eu falei dos frameworks de qualificação, né? A gente tem... Spin selling. GPCTBA babado. GPCT, CIBA, Bunch. Tem números e não tem um certo. Você vai readequando aquilo ali pro que você tá fazendo. Eu já misturo todos ali. Conforme você vai aplicando, vai ficando mais fluido pra você... Virar algo natural, né? Hoje eu faço spin selling sempre. Eu não percebo, mas eu faço muito spin selling. Sim. Porque, inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre spin selling. Tem um... Acho que deve ter umas duas horas de aula só de spin selling no meu curso. O link tá aqui embaixo. Mas esse processo de você fazer essas perguntas pro cliente pra tentar identificar que ele é sem tempo antes dele se apresentar comportamentos de alguém sem tempo. Não só fazer a pergunta, como entender ali os porquês, né? De tempo... Não do tempo que ele tá agora, mas o tempo da solução que você tá oferecendo. Cara, em quanto tempo você precisa ter isso resolvido? Em quanto tempo você pretende gerar x leads? Em quanto tempo você precisa gerar x coisa? Porque se você tá fazendo um processo inbound, a gente tá falando ali de 24 meses pra você começar a ter uma geração de qualquer coisa que seja útil pra bater meta. Se a gente falar de compra de anúncio, bem menos tempo, né? Porque é uma forma ali um pouco outbound de você fazer... Page win. É uma coisa meio híbrida, né? E isso vai variar bastante, sabe? E aí você precisa entender quando é que ele quer aquela solução. Quando é que ele quer a transformação daquela solução. E você precisa documentar isso no seu CRM. No caderninho que seja. No caderninho que seja, né? Se você é uma pessoa que não faz muito volume. Não esqueci nem. Tem uma que eu gosto muito de falar. Perdeu a mão. Porque chegou no final, você vai... Ah, eu tô sem tempo. Cara, mas eu lembro que lá atrás, quando a gente conversou, você disse que precisava dessa transformação. X mês. Dentro do seu cronograma, se a gente não começar na próxima semana, ou se a gente não começar amanhã, você vai atrasar esse resultado. Você pode atrasar esse resultado? Legal, você pega o tempo pra jogar contra ele, na verdade. Dele, não é seu. Você não vai dar follow-up porque você tem que dar follow-up pra fechar aquela venda essa semana. Você vai dar follow-up pra lembrá-lo do objetivo que ele tinha em questão. Porque só assim ele vai ser acelerado. Acho que então a pergunta que eu incremento da passada, até em cima dessa que eu anotei aqui, é beleza. Fiz a reunião, eu achei que ela foi muito boa. Achei que a reunião, na minha cabeça, na minha visão, a gente com mais experiência, vamos partir de um cenário que a gente já tem experiência. Todo mundo já entendeu já ali das reuniões. E rola um vamos ver. Mas vamos ver, vamos vendo, vamos conversando. Meio com, agora eu estou sem tempo, mas vamos vendo aí. Depois a gente vai conversar sobre isso. Nesse caso, esse cara vai pro seu CRM ou esse cara descarta? Porque tipo, vamos ver, será que ele é lost ou não? Ou nesse caso você vai realmente pra, olha, se foi uma boa reunião, é boa reunião, eu vou com esse lead até o final. E quanto tempo que você fica tentando brigar ali dentro? Foi uma boa reunião com base em que? Eu parti do cenário que temos experiência já de vendas, já fizemos muitas vendas. Eu entendo já o que seria uma boa reunião. Já tipo, beleza, vamos partir dessa ideia. Aí a gente entra num outro assunto que é o acordo de passagem de etapa que cada lead tem. Você precisa ter algo mais tangível pra você achar que foi uma boa reunião do que um feeling, sabe? Porque corre muito risco de você ter ouvidos felizes, né? Que é o que a gente fala ali do vendedor que muitas vezes ele... Happy years. Happy years. Que é o cara que ele... Nice. Ele, nossa senhora, vai fechar porque o cara falou isso. Eu sou o maior gerador de happy years do Brasil. Toda reunião que eu faço com cliente, cara... O Rodrigo aí é. Nossa. Cara, então, eu tenho dó dos inside sales que conversam comigo. Porque o cara conversa e fala, não, cara, esse é o meu problema. Esse é o meu problema. O Rodrigo até responde os e-mails do povo. Eu respondo. Nossa, o cara vender pra mim é um inferno. Porque eu gero happy years. Então, tipo, o que você tá falando é... Tem que ter algo tangível, exatamente o que você disse. E como eu desenho esse algo tangível? Tem essa relação com o perfil de cliente ideal, né? Sim. Geralmente é de acordo com o framework ou é de acordo com o que você vai aprendendo das suas vendas. Você vai identificando coisas que os clientes vão te falando que são significativas de que aquilo vai ter... Vai ter uma próxima etapa, sabe? Você vai dando check. Ah, falou que o tempo dele é até a semana. Check. Ele precisa desse negócio. Ah, ele não tá com dor, não. Ele tá sangrando. Ele precisa estancar esse sangue. Check. Você vai dando check ali em uma série de SLA's, né? Que a gente chama de Sales Leads Agreements. E pra você passar ali pra próxima etapa. Chegou nessa objeção de vou ver e te aviso? Que é basicamente aquela assim... Ah, vou pensar e te falo, né? Entendo que você precisa pensar. Mas olha, geralmente quando as pessoas precisam de mais um tempo pra pensar é porque alguma coisa não ficou muito clara pra você. Bora jogar na mesa. Me fala aí o que que... O que que ainda falta pensar? Joga na cara mesmo. Joga na cara. Joga na mesa. E eu ainda acrescentaria, tipo assim... Olha, eu não vou ficar chateado se você me disser, não. Foi uma ótima reunião, adorei te conhecer. Você pode me falar, olha, não acho que faz sentido pra mim e tudo bem. Porque se você me falar... E essa eu ainda jogo nos meus clientes. Se você me falar, vamos conversando... Irmão, você vai acordar no domingo de manhã e eu vou te ligar. A gente vai estar conversando sim. É isso que você quer? É você o vento. Mano, é... Eu já falei isso em reunião com o cliente. Eu estarei lá. O cliente falou pra mim, tipo assim... Ah, não... Vamos vendo, vamos conversando... Vamos conversando, tal, 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 tal. Eu falei assim, ó... Ou você me fala não... Ou você realmente quer continuar conversando. Se você me falar que você quer continuar conversando... Mano, eu vou te ligar. Eu vou te mandar WhatsApp. Eu vou virar um inferno na tua orelha. Porque você diz pra mim que a gente realmente pode conversar. Até você virar pra mim e falar assim... Mano, pelo amor de Deus, deixa em paz. Rodrigo, vai nessa. Já vai nessa. Serve pra contatinhos também. Serve pra contatinhos também. Alinhamento de expectativa. São umas coisas bacanas. E outra coisa, gente. Se isso aparecer no final da reunião... Gente, pelo amor de Deus. Nunca termine uma reunião sem o próximo passo. Exato. Boa. Bem lembrado. Se você não tem nada... Vamos vendo, vamos vendo. Vamos vendo, vamos vendo. Até quarta-feira eu te dou uma resposta. Dá perdido. Vai lá no seu serrinho, dá perdido. E ó... Beijo. Entrega pra Deus. Entrega pro destino que... Vai voltar? Se realmente for uma boa reunião, assim... Muito, 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 muito boa... Pode voltar. Mas, pelo amor de Deus, marca o próximo passo. Faz o seguinte, quarta-feira vamos fazer uma reunião pra debater essa proposta? Eu vou te mandar a proposta. Eu sei que você vai precisar de um tempo pra ler, você vai ter outras dúvidas. E aí o meu processo é o seguinte, eu mando a proposta e quarta-feira, às 11 horas, a gente faz uma call pra gente repassar ali as suas dúvidas. Ok? Ok. Porque você ganhou uma arma pra conversar com ele na quarta-feira. Sim, e você explica o seu processo, sabe? Tipo, como é que vai acontecer. Você não pode deixar o seu processo... Ah, vou marcar. Na mão do cliente. Ah, se ele quiser, ele vem atrás de mim. Não é assim, você tem a jornada do cliente e você tem o seu processo de vendas. Você tem que fazer... É como os dois mundos, né? O mundo espiritual ali, o mundo físico. Você tem que juntar ali de um só. E o que você faz como atividades, o seu cliente tem que estar ciente. Porque só você sabe o seu processo. Você tem que comunicar o seu processo pro cara. Ó, como é que funciona? A gente faz a primeira reunião agora. Eu vou te mandar um diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico. A gente vai ter um próximo passo. Se você achar que faz sentido pra você, faça uma proposta. E a gente tem uma última reunião pra você me passar as suas dúvidas em relação... Pra você passar as objeções. Você tá falando assim, ó. Tá com a objeção no peito do pai aqui que... Eu vou matar tudo. Eu vou matar tudo. Manda. Porque você fez uma boa reunião antes. Sim, sim. Legal. E aí você deixar a pessoa bem consciente desse processo te ajuda bastante ali até nessa questão de objeção e tudo mais. Top. Olha só, tem...